Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade de Caturgi, Minas Gerais. O canal é o Samir Fernandes fazendo um passeio por algumas ruas da cidade de Caturgi, Minas Gerais. Então vamos para o nosso vídeo de hoje. Essa é a cidade de Caturgi, Minas Gerais. A praça aqui na cidade. Este é o campo de futebol na cidade de Caturgi, Minas Gerais. Essa é a cidade de Caturgi, Minas Gerais. Vou fazer uma volta aqui na pracinha. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 G para vocês Agora vamos para o campo de futebol. Não sei se é mal, se é contra mal, mas vou entrar aqui para lá. Então aqui à frente está o campo de futebol, esse muro branco. Aqui ao lado aqui é uma garagem da Prefeitura Municipal. Aqui é uma garagem da Prefeitura Municipal pela Prefeitura Municipal. E aí Tchau. 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 Aqui à frente está a igreja matriz aqui da cidade. Eu não conheço o que vem aqui, mas estou fazendo um percurso em algumas ruas mostrando para vocês. Catuji, Minas Gerais. Tchau. Tchau. O canal Alcimiro Fernandes mostrando para vocês mais esse vídeo. Aqui é uma escola estadual, Escola Estadual Georgina Ferreira Batista. Tchau. 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 Tchau.